Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui para fazer uma breve análise da partida do Brasil de ontem e as suas consequências para a sequência da Copa do Mundo. Eu não fiz live hoje pela manhã porque hoje eu acordei meio mal da coluna, magoei ontem, como falo para vocês, há um tempo eu estou com probleminha de coluna e ontem fazendo tripoli, algazarra, tudo aqui no jogo do Brasil, acabou que eu magoei um pouco a coluna e hoje eu descansei um pouco mais pela manhã. Além disso, eu também tive algumas demandas do trabalho que ocuparam a minha manhã, então o tempo que eu tinha eu estava trabalhando aqui, inclusive agora daqui a pouco eu vou fazer outra reunião hoje à tarde, então não vou nem ter tempo de fazer uma live nem que fosse num horário diferente. Então hoje o dia é bastante corrido, mas vamos falar sobre a seleção brasileira porque vencemos 2x0 e essa vitória da seleção brasileira meio que encaminha a classificação do Brasil para a próxima fase. O Brasil joga na próxima rodada contra a Suíça e pelo que a gente viu de Suíça e Camarões, o Brasil consegue vencer esses dois jogos aí, eu acho, até com tranquilidade. Encontramos um adversário que foi a Sérvia agora que apresentou dificuldades para o Brasil no sistema defensivo, a Sérvia se defendeu muito bem, o Brasil foi o dono do jogo, mas a Sérvia se fechou muito bem. E o Brasil ali, na qualidade e no talento, conseguiu criar as suas chances de gols. Então fez ali os dois gols e saiu com a vitória merecida nessa partida contra a Sérvia. O Brasil, muita gente criticou alguns jogadores, como por exemplo o Neymar. Muita gente dizendo que o Neymar não estava jogando nada, não fez nada, tudo, mas, cara, o Brasil sofreu 12 faltas no jogo, só no Neymar foram 9. Então o Neymar foi realmente caçado dentro de campo e ele é um cara diferente, ele é um cara da qualidade. Então um jogo que ele faz que não é de um nível de excelência, a exigência da galera com o Neymar já acaba falando que ele não jogou nada, né? Mas é exatamente a expectativa que a gente tem dele, porque, cara, eu acho que ele fez uma partida interessante, né? Mesmo com toda a marcação, pressão em cima dele, pô, o lance do gol sai do pé dele. O lance do gol, ele consegue fazer uma jogada individual, a bola acaba caindo no pé do Vini Júnior. Quando o Vini Júnior toma a frente dele, né, e bateu no gol, fez o lance certo ali o Vinícius, e o goleiro solta a bola no pé do Richarlison, que foi brilhante na partida. Ele mesmo tinha falado, né, ele precisava que a bola chegasse uma vez. Chegou duas e ele fez os dois gols, o Richarlison, né? Então, é a qualidade do centroavante, aquele que a gente pede para o jogador que joga lá dentro da área. Quando a bola chegar, ele tem que marcar. E ele marcou, né, foi decisivo. Por outro lado, o Rafinha, do lado direito, não fez uma boa partida. A bola caiu no pé dele pelo menos umas três oportunidades. Ele desperdiçou as três. Um lance lá no primeiro tempo que ele pega de esquerda, meio desajeitado, né, e não consegue fazer uma boa finalização. No segundo tempo, teve aquele lance, logo no comecinho do segundo tempo, que ele sai cara a cara com o goleiro e perde o gol. E teve outro lance também, que ele recebe uma bola ali em profundidade, e fez algum movimento errado, né, ali acabou perdendo a bola, desperdiçando uma boa oportunidade que o Brasil teve também. Então, não foi uma boa atuação do Rafinha, né? Ele, eu acho que poderia ter sido substituído, substituído, mas também foi um recado importante do Tite, né? Estreia do cara. E aí, ele entra, pode ter sentido um pouco o peso da estreia, né, numa Copa do Mundo, acabou desperdiçando aquelas chances lá. Se o Tite vai lá e saca ele rapidamente, já pode minar um pouco a confiança do jogador, né? Então, acho que foi até um detalhe importante o Tite ter mantido, bancado ele, até os minutos finais do jogo, né? Tirou outros jogadores, manteve ele, mesmo ele não estando tão bem, bancou ele lá, né? E assim, o Brasil ganhou, então, essa decisão foi até acertada, né, de alguma forma. Mas, fica esse alerta também para a má partida que fez o Rafinha, tomara que ele se recupere, né, ganhe confiança e jogue bem na próxima partida, porque é um jogador importante, muito talentoso, muita qualidade. Era um dos jogadores que, na seleção, vinha jogando melhor, né? E nesse jogo aí, ele não foi bem, perdeu algumas boas oportunidades ali. Mas, falando também do Vinícius Júnior, que é um cara que dá muita profundidade, jogou muito bem também o Vinícius Júnior, foi dele o chute para a defesa do goleiro e o gol do rebote do Richarlison, e foi dele o cruzamento para o Richarlison também. E ele participou muito bem como um cara que, ele participa do jogo quebrando as linhas, em profundidade, né? Então, boa partida também do Vinícius Júnior. Atuação segura também da defesa do Brasil. Quando foi exigida, a Sérvia não exigiu tanto, né? A Sérvia chegava em alguns momentos no ataque, mas não teve uma finalização perigosa da Sérvia para o gol, né? Isso daí, qualidade do sistema defensivo. E também, um jogador muito importante lá no meio, o Casemiro. Um cara muito importante para dar a segurança para a nossa defesa, né? Boa partida também dele, né? De todos os jogadores ali do sistema defensivo. E outro cara que eu queria destacar muito bem também, Paquetá. Já citei ele como um cara importante nessa transição. No cara que sai da volância e ajuda na armação de jogadas. Muito bem também o Paquetá na partida de ontem. Foi um dos destaques do time, o Paquetá. Na minha opinião, o melhor foi o Richarlison pelos gols. Seguido do Vinícius Júnior, que deu os dois passes, né? Foi um chute para o gol que virou um rebote. E um cruzamento, né? Então, participou efetivamente. E o terceiro ali, destaque da seleção brasileira, Paquetá, né? Paquetop jogando muito bem. Vamos falar também de duas peças que a gente perde para a sequência, que são Neymar e Danilo. Então, a gente precisa agora encontrar alternativas para os próximos jogos, porque eles estão fora dos dois jogos aí da fase de grupos. Isso é o que foi informado pela CBF. E, assim, essa informação é a informação oficial, né? Mas, assim, a gente não sabe se eles estão realmente machucados e vão ter que ficar de fora desses dois jogos ou se eles tiveram, assim, por exemplo, ah, vai se recuperar em três dias, então perde só um jogo. Ou então se é precaução para não agravar a lesão, se foi algo, algum incômodo, né? O Neymar não, o Neymar a gente viu. Os dois se machucaram de verdade, né? Mas a gente não sabe se foram lesões graves e que vão precisar de muito tempo de recuperação dos atletas. Um tratamento forte, né? Incisivo. Mas o que foi informado é que eles perdem esses dois jogos. E, véi, que bom que foi agora no começo. Que bom não, né? Ruim de toda forma. Mas, pelo menos, eles vão perder agora só fase de grupos, né? Tomara que eles consigam, com o tratamento deles, se recuperar e voltar para a fase de mata-mata. Porque, como eu falei, o time do Brasil tem qualidade para ganhar da Suíça e do Camarões, mesmo sem eles dois, certo? E a gente tem condições aí de passar em primeiro tranquilo. Eu acho, inclusive, que a Sévia pode ter sido o nosso adversário mais difícil, né? Nessa primeira fase. A dificuldade dos outros aumenta agora porque perdemos dois jogadores importantes, né? O Neymar, que é o principal articulador do time. Camisa 10, que pinga para todos os lados, chega no ataque. E o Danilo, que é um cara importante no quesito tático do time. Mas, agora, o que é que a gente precisa fazer? Encontrar as soluções para esses problemas. A ausência do Neymar. Ali no meio, já houve a sinalização do Tite para a utilização do Rodrigo, como um camisa 10. O Tite, que falou que ele joga bem naquela posição, pode utilizar ele lá. Outra opção também é colocar outro volante e adiantar o Paquetá. Fazer uma dupla, sei lá, o Casimiro com o Fred. O Tite gosta muito do Fred. Acho até que o Bruno Guimarães está num momento melhor do que o Fred. Mas, na seleção, o Tite usa mais o Fred. Tem usado mais o Fred nesse ciclo, nessa preparação. Então, talvez, por confiança e entrosamento, ele opte por o Fred, se for esse o caso. Mas, pode ser também que o Paquetá seja mantido do lado do Casimiro. Fez uma ótima partida, então, mudar ele de posição talvez não seja o ideal. Então, coloca outro jogador, por exemplo, o Rodrigo. Existe também a opção de colocar um Gabriel Jesus ali, para ele jogar mais junto do Richardson. Alternando posição com o Richardson. É uma opção também. E outro cara que pode fazer essa função de meia também, do armador-articulador, é o Everton Ribeiro. Mas, eu não acho que ele seja uma das primeiras opções do Tite. Então, vamos ver como é que ele vai solucionar isso. Eu creio que o que está mais sinalizado para acontecer é a entrada do Rodrigo, né? Já que o Tite tinha elogiado ele. O Tite tinha... Ficou engraçado, né? Mas, temos também o Danilo. A ausência do Danilo. Aí surgem as dúvidas. Quem entra no lugar do Danilo? Durante esse ciclo, na última convocação, o Tite utilizou o Militão na lateral direita. Em um jogo. Liberando o lateral esquerdo para atuar um pouco mais na linha dos meias, né? Você fica com a linha de três zagueiros na saída de bola. O seu outro lateral avança. Ele já fez isso com o próprio Danilo avançando um pouco, jogando junto do Casemiro. Empurrando o Paquetá mais para o ataque. Ele já fez isso... Quando colocou o Militão ali atrás. Ele adiantou o Alex Telles naquele jogo. O Alexandre não estava na convocação. Mas o Alex Telles jogou e jogou mais adiantado. Então, é uma opção jogar com um terceiro zagueiro. A opção de seis por meia dúzia. Tirar um lateral. Sai um lateral entre outros. Seria o Daniel Alves. Mas não é a minha preferência, né? Não acho nem que o Daniel Alves deveria ter sido convocado. Na verdade. Então, não gostaria que ele atuasse. Temos aí, então, a possibilidade de entrar um outro zagueiro. Ou um lateral direito. Ou até o Fabinho. Que é volante. Ele é o reserva imediato do Casemiro. Mas ele é um cara que tem habilidade de jogar na lateral. Ele, em alguns momentos, já foi lateral. Inclusive, na própria seleção. Naqueles momentos não deu muito certo. Mas talvez agora, por uma improvisação. Por uma necessidade. Ele possa ser utilizado naquele setor. Naquele local. Certo? Então, assim. Ficam essas três opções aí para o Brasil na lateral direita. Ou o Daniel Alves. Que é um lateral direito de origem. Ou o Fabinho, que é um volante que joga também na lateral. Ou o Militão, que é um zagueiro que pode fazer a lateral também. São essas três opções. Mas aí, vamos ver como é que o Tite escala o jogo para o do Brasil contra a Suíça. Que é na segunda-feira, uma hora da tarde. E estaremos acompanhando aqui. E fazendo toda a nossa transmissão no canal Espaço da Bola. E trazendo também nossas opiniões aqui para vocês. Ok? Muito obrigado, meus amigos. Tamo junto. Agradeço a presença de todos vocês aqui no vídeo de hoje. Me perdoem não fazer a live hoje. Mas realmente foi uma questão de saúde e também de trabalho. Então, hoje não teve live. Mas a gente volta aí. A nossa programação. Talvez esse sábado tenha live. Vamos ver como é que fica a movimentação toda aqui para a gente. Quero trazer um conteúdo aqui para vocês também. Opinião sobre os grupos e tudo mais. Então, vai ter conteúdo sobre a Copa aí. Também nesse final de semana. Ok, galera? Grande abraço, gente. Muito obrigado. E até a próxima aí, galera. Valeu.